Olá, pretinhos, não me identifiquem. Há um tempo atrás, estava eu e minha namorada tomando chimarrão e assistindo a um comediante que faz stand-up comedy sobre swing e trisal. Eis que minha namorada se vira pra mim e me pergunta se um dia eu toparia um swing. Vague, viu, meu legal? Sorri meio sem graça e espantado, mas diz que sim. É, bom, pode ser um... como é que é o... É que pegou de surpresa, né? Um golpe, né? Um golpe. Continuamos assistindo e de repente ela me diz. Amor, e se nós chamássemos mais um pra uma brincadeirinha treça? Ah, daí me errou, né? Eu prontamente disse que sim. E ela disse que achava que ia ser legal. Mas, pretinhos, eu gosto de proporcionar prazer pra minha parceira. Comprei até uns brinquedinhos pra usar nela e ela adorou. Até agora esse mangano tá gabaritando, tá tudo certo. Aí, a queridona... O que que houve, cara? Há um tempo atrás, eu estava olhando o telefone dela... Ah, louco. Aqui já errou. Ah, eu errou. Telefone dela. Ah, louco, não se olhe o telefone da louca. E resolvi olhar o histórico de pesquisa no Google. E adivinha? Pra quem? Tinha pesquisa... Exatamente, pra quê? Pra quê? Sobre dois homens e uma mulher. Na época eu não dei muita bola, pois eu também assisto alguns videozinhos. Mas, depois dessa conversa que ela teve comigo, eu já me imaginei várias vezes. Eu, ela e mais um amigo. E eu me sinto estado. Uhum. E agora? Será que dois passos à frente? Estamos juntos há cinco anos... Não faz de dar pra trás, né? Eu... Eu tenho trinta e ela vinte e cinco. Ah! Aí! Que é uma época que o cara descobre, né, meu irmão? Não, com cruzada nova, né? Nós já estamos com quase cinquenta anos. Não temos saúde pra isso, né? Tem que se permitir, né? Tá, então. Qual é a dica que eu estou... Mas celular do outro não mexe. É, não é. Começa por aí. Essa é a dica. Não mexe no telefone do outro, cara. Não precisa. A pessoa tem a sua intimidade. Se ela quiser lá na sua intimidade olhar um vídeo que é proibido, que é... Deixa a pessoa ter lá a sua intimidade, cara. Respeita o espaço do outro. A individualidade. Individualidade, Lelê. É isso aí, cara. Comprar o Zempick, essas coisas. Celular é igual, Rabo. Só o mestre te der. Oi? Na mão. Ah, que frase bem legal de se ouvir. É que esse magrão aqui, viu? Eu falei que ele estava indo bem, cara. Ele gosta de dar prazer pra ela. Ela comprou os brinquedinhos pra ela. Quer mais um garotão no brinco? Comprou uma bonequinha moranguinha. É, cara. Daí ela está ali querendo. O magrão tem que... Gosta, amiga. Negocia, né? Vamos lá. Está te querendo. Ele te permite, magrão. É, isso aí. Tem que se permitir. Mas ele está com medo só, né? Segura e novo. Então ele é inseguro. Então não vai. Esse tipo de coisa tem que estar 100% com ouvido. Não se resolve tão praticamente assim. É, mas quando tu tem um relacionamento... Bah, meu, é de diálogo, né? Como é que tu tá, Adam? Tu tá comendo, gente? Geral, Zona Leste é minha. Vai, que loucura. Vai, raquete, maçudo, galado. E outras coisas. E bolado e tudo. E vai, maçudo, outra. E outras coisas que ribam com raquete. O palito largou, não. Alguém tem que parar esse cara, velho. Deixa, cara. Deixa o mestre, mas não. Tá cansado. Cara, isso é muito, Tri, velho. Que o mestre tem seu amor na terça-feira, né? Ele arrumou um jeito de falar dele sem ser ele, cara. Ah, mano, a gente morre, não. A palestra do anão, como é que tá? Não, eu fazia empreender quando eu dizia, mal ou não, eu tenho samba, caralho.